Sibeli, então para a gente fechar os vídeos de conversa, porque vem música por aí, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das suas atividades como pesquisadora e o que você tem feito na faculdade fomentando a questão da música selva. Nossa. Na faculdade eu fiz um projeto de dedicação exclusiva, onde eu utilizei ao longo do ano letivo, porque são semestrais, mas eu fico dois semestres seguidos com a turma de percepção, então ao longo do ano a gente trabalhou umas oito danças diferentes, dentre elas danças da nossa cultura brasileira, dentre danças também celtas. A partir disso, dessa procura, vai pesquisando repertório, vai pesquisando, alguns alunos se interessaram e acabaram fazendo TCC, o TCC de final de curso deles foi sobre a música celta, ou essa paixão pela música celta, ou essa identidade que normalmente... De Brasil hoje. É, de Brasil música celta. E eu vou te falar que eu não sei se é só de Brasil não, porque muito recentemente eu estava na feira, uma música hip na feira, de Belo Horizonte, e eu encontrei um grupo de música celta do Uruguai. Eu peguei CD e contava, peguei CD e contava tudo para a gente poder conversar, né, mas que é curioso a gente pensar dos paises. Inclusive curioso, né? Estava eu na Argentina e está lá um livro que eu abri na página falando de música celta, entende? Assim, essas coisas que vão, né... Acontece, né, te perseguindo. Te perseguindo, né, te perseguindo, né, essa palavra, a música celta me persegue. É. Mas, então, da parte acadêmica, eu acho importante enfatizar uma coisa. A filha do Bernardo Ruzi, que eu acho super importante falar na questão das danças circulares, o bailarino Bernardo Ruzi foi um dos pesquisadores, um dos bailarinos, que ajudou e contribuiu enormemente com as suas danças, com a sua pesquisa sobre danças pela Europa. E a filha dele, Gabriele Ruzi, ela é, salvo engano, doutora em filosofia, e ela pesquisou toda a simbologia na questão da cultura europeia, mas as danças circulares. E aí, os símbolos que ela pesquisa nada mais são do que os labirintos, né, aqueles que tem as espirais, que são... né, então, quando você fala da academia, a gente já começa a ver por aí, que as pessoas que estão dançando, elas... Estão interessadas em pesquisa. Elas estão também da área da pesquisa. Recentemente, eu li um trabalho do Luciano Asteto, que é também uma outra pesquisadora dançarina aqui brasileira, e ela falando, assim, do tanto que, às vezes, a academia é árida, e o tanto que levar a dança circular para a academia ajuda a trabalhar esse lado mais humano, né. Sibélia, agora aqui, em Belo Horizonte, a gente orientou, né, nós duas, você como orientadora e eu como orientadora de um trabalho sobre música celta, e estamos no momento de poder trazer a música mais útil. E você, né, Hele, com interesses de entrar nessa... Claro, né, de ampliar, porque é uma música que todo mundo gosta, né, as pessoas, de uma forma geral, gostam, mesmo que não tenham acerto ou paixão como a gente tem, é uma música que traz para o ouvinte, né, um acesso de poesia, de ancestralidade, de um momento musical, um momento de sonho, né. Mas tem quantos anos que você pesquisa e que está completamente envolvida com esse assunto? Ah, muito tempo. O quê? Fala aí, não tem problema, não pode falar. Mais de dez anos. Mais de dez anos. Então, assim, eu acho que a sua experiência como musicista... A minha experiência como musicista... Pode levar para a academia. Porque começou, isso começou na minha vida profissionalmente, com pequenos concertos, né, até ampliar The Celtics Songs, e hoje também tenho trabalho com aula, hein. E na academia, acredito que a sementinha está lá, né, o que está acontecendo. Mas precisa de você também, né? É, professora universitária, você é professora universitária, eu também quero me especializar no tema, né. Eu acho que a gente vai engordando essa linha universitária. É, para que muitas pessoas conheçam, né, que tem essa música, já tem amplitude, né. Algumas referências seguras e com experiências próprias. Com experiências próprias, claro, isso é fundamental. Gente, vamos tocar o barco. Vamos tocar, vamos tocar o barco. Então, agora tem música. Isso aí. beijo... 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 beijaos... beijo... beijo... Obrigado.